E aqui estamos para mais um dia de Expo Motorhome. Hoje vai ser o nosso quarto dia por aqui. E o último, né? É o último, amanhã a gente tem que seguir viagem. E hoje é o dia mais complicado para a gente fazer o vídeo, porque é sábado e o movimento aqui a gente já percebe desde cedo que vai ser bem grande. Mas o objetivo hoje é a gente mostrar motorhomes usados que estão à venda aqui na feira. Então pode ser uma oportunidade para quem está procurando algum motorhome para comprar e também para ter ideia de preços. De seminovos. De seminovos vendidos talvez pelos próprios proprietários. Então vamos ver se... A gente acredita aqui, pelo que a gente já viu, que tem revendas e tem proprietários vendendo. Então vai ser um vídeo mostrando um pouco de tudo. Vamos ver o que a gente consegue mostrar. Então o objetivo do vídeo é esse. Oi, nós vamos começar esse vídeo mostrando esse motorhome Santo Inácio aqui, 2019. Está com 66 mil quilômetros. O proprietário está aqui. Ele é um Santo Inácio 7,5. Isso. E é bem completo, rodas novas, está tudo... O carro é bem bonito. Aqui o senhor é o proprietário. Nós vamos entrar aqui para mostrar um pouquinho. Aqui tem cozinha externa, televisão. Ele tem slide. Esse vídeo é essa parte que vai para dentro aqui, né? Os dois bancos são giratórios. Televisão aqui em cima. Essa estantezinha. Fica muito bom com esse slide aberto que fica um espaço enorme aqui, né? Bem amplo. E aqui, o tradicional banheiro aqui de um lado. A cama, ela é no sentido transversal do carro, né? Não é o comprido. Mas é uma cama super espaçosa. Tem uma televisão aqui. Tem mais armário. Enfim, tem bem espaçoso. E o banheiro também com a pia rebatível, vaso, secador de toalha. Enfim, o carro tradicional aqui da Santo Inácio. Esse motorhome está custando R$ 850 mil. Vamos mostrar aqui agora uma Ford Transit, que é um carro que não é muito comum ainda no mercado de motorhome. Os mais comuns que a gente acha é Sprinter e Master, né? Vamos mostrar essa aqui. Ela é 2022, né? 2022. Ela está com 7 mil quilômetros. Está novinha. Praticamente sem uso. Foi o primeiro carro feito pela... Pela F Camper. F Camper. Que é aquela uma que a gente mostrou ontem no vídeo anterior, que tem o câmbio automático. Nesse caso, ela não é câmbio automático, né? Mas é um carro bem compacto. Aqui, acho que vira cama também. Aqui é para quatro pessoas esse sofá que puxa e vira uma cama. Tem uma bancadinha relativamente boa, até de tamanho para o tamanho da van. Tem mais uma mesinha de apoio aqui. Geladeira. De bom tamanho. A cama. Também tem esse avanço aqui, né? Que ajuda a deixar a cama bem grande. Ou tudo de solteiro aqui também. Bastante armário em cima. Climatizador no quarto, ar-condicionado aqui. Tem ar-condicionado aqui em cima, no corredor. É um carro completinho, né? Bem compacto, mas tem tudo o que a gente precisa. Pia rebatível, vaso, né? Todos os armários aí. Tem mais um nicho aqui em cima. Esse carro está... 600 mil. 600 mil. É um carro praticamente zero, né? Então, mais uma opção aí. Vamos mostrar agora uma Dodge Ram montada pela Vetura Motorvamos. É uma empresa do Rio Grande do Sul. É um carro 2009. Ele é motorhome desde zero. Foi tirado da revenda a Dodge Ram, né? É o único dono. É o único dono. Vendendo. O carro parece bem completo. Com uma máquina de lavar grande. Tem bastante tule aqui. Talvez aqui para gerador, né? Não sei se é para gerador. Sim. Cozinha externa. Isso. Cozinha externa. Tem cozinha externa? Não tem. Não tem uma cozinha externa. É só a máquina de lavar e ali a partir do gerador. Vamos mostrar um pouquinho por dentro. Vamos aumentar um pouquinho. Olha, tem aquela dinete tradicional, né? Armários em cima. Todo forradinho aqui. Vamos limpar o pé para não sujar. Aqui a cabine. Aqui em cima tem televisão, som, uma adega. Os controladores de tanque ali. O carro bem completo. Tem uma geladeira de bom tamanho aqui. Com dispensa de água. Tem uma boa bancada aqui de cozinha. A cama, ela é de um lado aqui do carro. E aqui tem o banheiro, né? Vaso, pia. E lá atrás o box de banho. Separadinho. Uma montagem bem interessante, hein? Aí esse carro com noventa e poucos mil quilômetros, né? É, noventa e sete mil quilômetros. Está por seiscentos mil reais. Vamos dar uma olhada agora no motorhome da Itapuã Motorhomes. É um Aconcagua. Modelo que tem oito... Vinte e um, vinte e dois. Isso. Tem oito metros e meio. Tem o slide. Ele está novinho esse carro. Ele está com... Sete mil quilômetros. Sete mil quilômetros. Está sendo vendido aqui pela Só Trailers, né? Por novecentos e cinquenta mil. Esse é o modelo, assim, mais top lá da Itapuã Motorhomes. Aqui está com a cozinha externa, com forno elétrico, com uma TV grande. Tem uma garagem bem grande aqui também. Vou mostrar aqui. Ó. Acho que esse aqui vem até com um cambão ali para puxar um carro. Aí a máquina de lá vai secar. Tem um bom banco de baterias. Tem três baterias. O carro está bem completo. É. Ele só não tem gerador. Tem monitoramento de câmeras. Só não tem gerador, mas tem a espera, né? Para o gerador. Tem entrada para o gerador. Está feito. Dá uma olhadinha rápida por dentro aqui. Bom, aqui na frente a gente viu que o carro realmente está impecável novinho, né? 7 mil quilômetros, bancos em couro, tem a roucova aqui em cima, televisão acho que é 32 polegadas, uma adnete enorme, né? Cabe quatro pessoas. É um carro para seis pessoas, homologado para seis pessoas, né? Tem esse slide, que aí já tem a geladeira, armários, som ali, né? Um carro super completo. Uma bancada bem grande, lixeira, fogando as bocas, torneira monocomando, micro-ondas. Banheiro, né? Separado. Aqui tem a bancada, a pia, vaso, secador de toalhas, enfim, um carro super completo. E o quarto, né? Para acesso lateral pelos dois lados da cama. Muitos armários. Bastante armários. Um carro super, super completo. E esse carro aqui, como a gente já mostrou lá, está por 950 mil reais. Ele está com 7 mil quilômetros. É um carro praticamente zero. A informação importante que recebemos agora é que esse carro pode ser vendido por 895 mil. Aceita-se esse valor. Ele está por 950, mas pode ser por 895. Agora a gente vai mostrar uma Master 2015-16. Ela foi montada por qual montadora? Ela é artesanal. Ela está com 120 mil quilômetros. Tem esse sofazinho com essa mesa aqui, né? Que dá para usar. Tem esse banco giratório aqui do Carona. E a mesa articulada, consegue levar para os lados. Isso. Vou juntar um negócio que eu derrubbei. A pia aqui tem uma bancada, tem um tamanho bom, geladeira. Uma cama bem espaçosa aqui, né? Tudo 12 volts. Tudo 12 volts. O ar aqui não, né? O ar não. Mas o resto todo, né? Tem um climatizador, tem um ventiladorzinho aqui para dar mais conforto. A televisão. O banho, o box aqui é integrado, né? Banho e vaso. E está no valor de 275 mil. A senhora aceita a troca, não? Dependendo. Estuda a troca. Tudo tem que conversar. Banco giratório. Sim, a gente mostrou. Aqui ela é para quatro lugares. Vira a cama para... Ah, a mesa ali. Sofazinho puxa. Ah, entendi. Puxa, coloca as extensões de cama. Coloca o encosto aqui, esse apoio ali e tem as almofadas. Que complementa a cama. É isso. Quatro adultos. Beleza. Vou mostrar um carro mais antigo aqui, um Volare, ano 2002, Volare A6. Está por 280 mil. Está com 470 mil quilômetros rodados. É o carro mais antigo, né? Mas tem cozinha externa. Tem bancos aqui, não sei se é giratório, adnet, cozinha. Um quarto com uma cama de casal que tem que completar ali, né? A montagem desse carro aqui, Ana. É, está limpa com bolha ali. É, e um banheirinho pequeno, mas também com armário. É, nas últimas coisas. Agora uma opção mais nova, bem mais nova, na verdade, ó. Com a Sprinter 2020, 2021, mas com apenas 1.700 quilômetros. Esse Sprinter está sendo vendido pelas só trailers? 460 mil. Uma montagem... É... Tem banco giratório do Carona. Um sofazinho. Uma bancada bem grande aqui. Fogão, forno. Torneira monocomando. Uma cama grande de casal aqui. Dá para levantar aqui, né? E ter acesso a algum armário que deve ter aqui por baixo. Climatizador, bastante armários. E aqui, banheiro, a ver se eu descubro como é que abre. Puxa um pouquinho, acho. Não descobri. É para dentro. Empurra. Ah, agora sim. É difícil. É uma pia. Aí ela é com porta-pote. Chuveirinho. Tá? Zeradinho esse carro. E no porta-mala delas aqui, tem uma máquina do lave-seca, do tijão. E um enorme de um porta-malas aqui. Bem grande mesmo. Então é isso. Três printer aqui do mesmo ano. 2021. Só que com 17 mil quilômetros. Essa está por 590 mil. É o modelo mais completo. Uma montagem um pouco mais elaborada. Tem esse... Já na entrada aqui, esse... Mosquiteiro aqui. Tela mosquiteiro, né? Para entrar. A DINET é mais... Mais moderna. Assim também, mais bonita, né? Televisão, armários. Aqui os controladores, né? De bateria, disjuntores. Bancos forrados em couro. Já é um carro mais completo. A Sprinter é com kit multimídia. E a bancada bem grande também. Fogão, forno, geladeira. Um bancadão bem grande. Três aqui para carregar celulares. E uma cama de casal. Com acesso ali por trás. Fica bem legal. Climatizador. Armários. Vaso cassete. Pirra batível. E aqui, também chuveiro. Tudo bem completinho, compacto. Carro bem novo também. Esse aqui, 590 mil. Vamos mostrar uma Sprinter aqui, 2014. Está com 115 mil quilômetros. A montagem dela ainda não está totalmente pronta. Mas, quem se interessar em ficar com o carro, eles finalizam com detalhes aí que o próprio cliente poderá escolher. A fábrica é Atos Motorhome. De Indaiatuba, né? Ainda não está finalizado, mas aí, conforme o gosto do cliente, pode ser personalizado ainda alguma coisa. Ainda faltam portas de armários. Enfim, alguns detalhes ainda. O teto todo em madeira, aqui, fitinhas de LED. Ripado. Um ripado, né? Um climatizador. Bastante armários. Bastante armários mesmo. Um banheiro logo na entrada aqui. Deve ser um banheiro com vaso, chuveiro, né? Também não está acabado, né? Não está acabado. Mas, tudo isso vai ser entregue pronto, né? Caso alguém queira ficar com esse carro. Então, está aí. O valor dele? 320 mil. 320 mil. Mostrar essa master aqui também, que está à venda, mas o proprietário não está por aqui. Mas, é uma negociação direto com o proprietário. Ela é 2022, está por 350 mil à vista, aceita a troca, único dono. Aqui estão os dados do dono. Vamos mostrar ela por fora aqui, para quem tiver interesse, pode fazer em contato aí com ele. É um carro que parece que está plotado, né? Essa cor é bem diferente, mas eu acho que foi feita uma plotagem. Acho eu, né? Não sei, pode ser que seja pintura, mas... Me parece plotagem. É um carro bem... Bem bacana. Fica aí como opção também. Vamos mostrar mais um carro à venda. Essa aqui é uma master, está a zero quilômetro, 680 mil. Ela está pronta a entrega. Completa de tudo, né? Segundo diz aqui. Está à venda na Ayrton Motorhomes. Não tem ninguém aqui, então a gente não vai conseguir falar com ninguém, né? Nem ver o carro por dentro. Mas olha só o detalhe aqui. Ele tem um suporte para a moto. Que dá para levar na traseira do carro aqui. Acho que faz parte do conjunto. E tem um slide lateral aqui no quarto. Também deve dar mais conforto para dormir. É isso. Outra opção aí também. Agora para finalizar o vídeo que a gente vai mostrar um... Um motorhome, o maior que a gente encontrou aqui na feira até agora, eu acho. Dos usados, né? Dessa parte de usados. É um motorhome ano 90. Eu vou pegar as informações aqui com o seu Irineu. Montagem 2005 pela Trailer Mar. Trailer Mar. Montadora boa. Na verdade, nós fomos atraídos aqui para esse motorhome pelo cheiro da churrasqueira do seu Irineu aqui, que é o proprietário. Olha, esse já é um item importante para se ter no motorhome. Seu Irineu, qual é o tamanho dele do carro aqui? É um Mercedes-Benz, 12 metros. Com motorização da carreta, o motor 19,33, a 330 cavalos. Viu? Ótimo. Ele é... O senhor está vendendo para 390 mil? 390 mil. Eu estou trabalhando em 500, 550, pelas avaliações que eu peguei desde o início. Hoje a vai me desgando já. Você revende? Sim. Mas você não consegue vender hoje no mercado que não está muito aquecido por um valor real. Eu vou tirar o problema, porque é para facilitar o portão. E o senhor é o único dono, né? É, eu sou o único dono do carro. Pode entrar. Com licença. Com licença. Com a sua permissão, aqui vamos mostrar um pouquinho a sua casa. Está mais com cara de casa do que de motorhome. Essa é casa. É. Nossa, é uma casa, né? Essa não deixa nada para trás. Olha o tamanho desse dono. A gente olha daqui de cima, cabine de comando aqui. É, é uma sala. Fantástico. Olha a sala de estar. Duas poltronas grandes, uma mesa aqui para o trabalho, para o notebook. Um sofá. Cama. Enorme. Cama. 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 Dinete também vira cama. Aqui também é outra cama. Um barzinho. É, ele está homologado para seis pessoas. Não, para oito pessoas. Oito pessoas. É. Mas eu falo sempre seis porque seis é confortável. Claro. Não adianta só ele tiver oito ou dez pessoas porque não tem conforto. Claro. É seis pessoas confortávelmente instaladas. Muito bem. Você vai ver no corredor o closet com roupeiros de quatro portas. Olha aí. Olha aí. Dá um caripo. Olha aqui, é um closet. Os roupeiros bem grandes, mais armário de cima. O banheiro também é de muito bom tamanho, vaso, pia. Isso aqui é um diferencial, né? Que normalmente tem beliches nessa parte, né? É. Mas as medidas, as medidas que tem aqui, se a pessoa interessar, é só tirar o roupeiro e tem as janelas já preparadas para colocar beliche. Para colocar beliche. Ah, legal. Interessante. Já foi pensado nisso. Olha, e o quarto bem grande também, cama com acesso lateral pelos dois lados. Muito grande. Qual é o comprimento mesmo? Doze metros. Doze metros. É um, realmente, é uma casa. Ele foi levantado o teto dezoito centímetros. Sim. Tem quatro painéis solar. Tem um gerador de 3.9 KVA. É o Tony. Caixa de 500 litros. Servida de 350. De detrito 210. E 210 de combustível. Maravilha. Tá bom, Serenia. Obrigado. Sucesso aí na venda. Boas viagens para todo mundo. Para todos os lados. E vamos encontrar na estrada. Isso aí. Valeu. Bom, e assim vamos encerrando então o nosso vídeo. Falando um pouco mais sobre esses motorhomes à venda. A gente sabe que é uma coisa que gera bastante curiosidade, né? Só que tem muitos, então fica às vezes difícil a gente conseguir mostrar todos eles. A gente deu só uma ideia de tudo que tem e tem muita quantidade de motorhomes à venda. É, a gente mostrou anos diferentes, modelos variados. Então eu acho que dá para ter uma ideia de como é que é o mercado de motorhomes. Então é isso. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo.